Por exemplo, essa aqui foi a primeira que eu estava fazendo e ele já... Como eu participei das outras também, eu sei que é assim, porque às vezes você ganha, é regime de sistema, de regime de preço, né? Porém, às vezes a administração não contrata, né? Eu já participei, ganha, mas não contratou. Por isso que ele falou que só a comissão será paga baseado no que a administração contratar. Só que assim, por exemplo, lá, como que eu sabia que ela contratava? Porque ela mandava o e-mail da ordem de serviço, do empenho. Como que vocês aí fazem, assim, tipo, eu vou trabalhar só no compras governamentais. Como vocês sabem, assim, que aquele órgão contratou, aquele órgão solicitou o serviço daquela licitação que foi ganha? Tem como saber? Sim, sim, tem como saber. Então, o primeiro ponto, quando a gente utiliza as licitações por registro de preços, né? O diferencial da licitação por registro de preços é que se fosse sem registro de preços, terminou a licitação, fecha o contrato e vai começar a executar o contrato e receber aqueles pagamentos. Quando é por sistema de registro de preços, ao invés do contrato, a gente faz uma ata de registro de preços. Essa ata, ela fica ali valendo por até 12 meses, né? No regime atual. Durante os 12 meses, o órgão, ele pode ir solicitando aqueles quantitativos. Então, como que você vai fazer? Aqui tem duas formas de trabalhar. A maioria dos meus clientes, a gente já tem, né? E nossos alunos também, você acaba fazendo um vínculo ali com o seu cliente de dependência técnica, porque ele não vai conseguir participar ali sem você. Ele pode até tentar, mas dificilmente ele vai ter êxito, ele vai errar em alguma fase do processo, vai perder aquela licitação. Então, ele precisa dos seus serviços, né? Para participar da licitação. Então, a gente acaba fazendo uma parceria ali que o próprio cliente, assim que ele recebe a nota de empenho, ele mesmo já nos avisa. Ah, Flávio, mas é um cliente novo. Como é que eu faço para ter certeza que ele está sendo justo, que ele está me avisando? Basta você sempre pedir vista aos autos do processo. Aquele mesmo pedido de vista aos autos do processo que você tem acesso no módulo 2 do curso, esse mesmo pedido você encaminha para o órgão, porque lá ele tem o histórico de tudo o que está acontecendo, inclusive a ata de registro de preço. Então, tudo o que foi pedido, se teve carona, se não teve, tudo ele é registrado e você tem como acompanhar. Existem alguns portais de transparência, Andréia, por exemplo, no governo federal, lá no módulo 8 do curso, se eu não me engano, é aula 8.8. Lá eu te explico também como é que você faz para acessar esses portais de transparência, que a gente também consegue identificar se o nosso, pelo CNPJ, do nosso cliente, se ele recebeu algum empenho, alguma coisa, eu também consigo ver por lá. Mas, Flávio, é uma licitação aqui municipal, a pessoa não tem, de repente não tem um portal de transparência, você pode sempre pedir vista às autos do processo e você vai ter acesso integral àquele histórico, tá? Flávio, não quero ter esse trabalho, não quero ficar conferindo, nada. Uma outra forma de trabalhar com registro de preços é o valor fixo pela participação, independentemente do êxito. Então, você consegue também, se você não quiser, não quer ser esse trabalho, tem alunos meus que optam por fazer dessa forma, não quero acompanhar também, não quero deixar ali o cliente, a cada vez que ele recebe, todo mês, ter que ficar me pagando a comissão, você fecha um valor fixo para participar daquela licitação e ponto final, acabou ali, aquilo foi o acordado, foram os seus honorários, então você pode também trabalhar com essa flexibilidade, tá? E se você quiser excluir a comissão sobre o êxito, no caso do SRP, sempre cobrar um valor fixo para participar daquela licitação. Você, assim, você representa várias empresas, vários segmentos? Sim, vários segmentos, André, todo segmento, né? Então, muito vai depender dos clientes que você começa a prospectar, porque, por exemplo, parte de informática, eu tenho muito cliente da parte de informática, tanto para produto, quanto para serviço, tem alguns, parte de compras também, né? A gente tem ali uma rotina que nós sabemos que, por exemplo, nas licitações de serviços, nas licitações de obras, geralmente a gente encontra os contratos mais milionários, né? Contratos com valores maiores, mas não que você não consiga ter esse mesmo resultado nas licitações de fornecimento. É que aí tudo vai depender, né? Do segmento que você vai participar, tudo depende da estratégia que você utiliza no momento que você vai participar da licitação. Por exemplo, a Paola, ela só participa de licitação para fornecimento, né? Quase que, acho que 100% das licitações que ela participa hoje é de compra, é de fornecimento, ela já passou, ultrapassou o limite, já fatura bem mais que 10 mil reais por mês, né? E veja, é um mito que, em compras eu não vou conseguir, não. Utilizando as estratégias corretas, não depende do preço para ganhar. Muitas vezes ela está ali em terceiro, quarto, quinto lugar, mas aqueles licitantes que estão na frente com preços menores, eles acabam apresentando erros na documentação, erros na proposta e ela vai desclassificando, inabilitando de forma legal, né? Tudo dentro da legislação e ganha aquela licitação. Então, independentemente do segmento que você vai utilizar, com esse conhecimento certo, você consegue ultrapassar esse fator aí dos 10 mil. Agora é óbvio, né? Quando a gente encontra licitações ali, obras, serviços, geralmente nos serviços a margem, o percentual ali do lucro do empresário acaba sendo um pouco maior, né? Dependendo do que no caso de venda de produto e aí a gente consegue negociar valores até maiores ali com ele. Você, assim, é assessora para a empresa, assim, que você conhece ou você consegue, assim, remotamente, que você não tinha nem conhecimento, assim? Porque eu penso assim, ó, que nem essa, por exemplo, eu conheço, né? Tanto que ela já passou com a documentação e passou o link do certificado digital para afinar as propostas. Eu fico pensando que para você conseguir, assim, outros clientes, assim, talvez você não conheça, como fica? Você, eles passam para você o certificado também ou você tem que fazer toda a proposta, mandar para ele e devolver? Como que mais ou menos os alunos? Os seus clientes, eles já te passam o certificado digital? Até, até um pouco tempo atrás, como o certificado digital ele era obrigatório para todo mundo entrar no SICAF, a gente sempre já pedia para o cliente enviar o SLPJ, né? Naquela, na nuvem, o A1, que você consegue instalar. Então, você vai ter no seu computador vários certificados digitais instalados. Só que, hoje, se for micro, pequena empresa, ME, PP, né? Não precisa mais do certificado digital para acessar o SICAF. Então, isso traz a possibilidade de você, quando você vai prospectar os seus clientes, tá? Clientes desconhecidos mesmo, que você aprende a prospectar lá no módulo 9, qualquer cliente, não é só empresa conhecida, não. E, ao se apresentar, fazer essa reunião, você também fecha um contrato com ele, então a gente já tem um checklist de documentos indicando para ele os documentos que ele precisa encaminhar. Você vai mandar esse checklist para ele também e iniciar os trabalhos. Então, quem não tem certificado digital, você vai fazer o acesso ao SICAF por uma outra forma, ali pelo gov.br. Agora, eu sempre falo, por exemplo, você vai ter uma procuração. Então, lá você tem os modelos também no módulo 8 da procuração para você assinar, por exemplo, documentos pelo seu cliente. Mas eu, Flávia, eu não gosto de assinar proposta de preço pelo meu cliente. eu sempre combino com ele que a proposta é assinada ali pelo representante legal da empresa. No caso, ele tem ali ou é o sócio-administrador ou é um representante legal. Eu prefiro trabalhar dessa forma, não assino a proposta de preço. Ele que assina. Agora, precisou assinar um recurso administrativo, uma impugnação, a gente tem uma procuração que estabelece poderes para você representar o seu cliente naquela oportunidade. E, claro, nada impede de um momento que você precise ali, de repente, um cliente seu ali já de uma parceria de longo prazo. Tem clientes que a gente tem ali é uma parceria mesmo, é uma parceria até a questão de lucro, assim. Nada impede que a procuração também te dê poderes para você também assinar essas propostas. É que aí é uma metodologia que eu sempre oriento os meus alunos a proposta de preço ser assinada pelo cliente, não pelo analista massa que está representando aquela empresa. Porque a sua participação vai ser na alistação, mas a proposta de preço que indica o valor é tudo sempre o empresário do seu cliente. Não, ele fala assim mesmo o valor, ó, vai chegar até tanto, né? Mas aí eu faço toda a proposta, pego o modelo lá do edital, faço e... E aí você encaminha para ele? Para ele assinar? Perfeito. Não, eu assino. Você que está assinando. É, ele passou o e-CPF. Ah, tá. Não, então tranquilo, você não está assinando no seu nome, você está assinando pela empresa. É. Então tranquilo, Andréa, tá tranquilo. É isso mesmo, é como se ele tivesse assinado, tá? Você tendo o e-CPJ dele ali, tranquilo, a empresa que está assinando. É, assim que a gente faz. Mas é que sim, eu fico pensando para buscar outros, aí eu ficava pensando como que vai essa parte de assinar declarações, tudo, né? Eu tinha essa dúvida de você ter que colocar tudo para poder mandar lá, eu tinha essa dúvida. E tinha essa dúvida também, que você só pegava a empresa que você tinha conhecimento, né? Não, não, não. Qualquer empresa, você vai ver que, você vai prospectar, entra no desafio que vai ser bem bacana, Andréa, para você, você vai ver que você vai prospectar todo tipo de empresa e a maioria das empresas hoje, assim, né? O pessoal fala, ah, o e-CPF tem um custo, então eu sei que tem, de repente, um MEI, não quer fazer esse custo inicial, mas eu não vejo como hoje uma empresa não ter um e-CPJ daqui para frente. Então vai ser, mesmo que o SICAF desburocratizou, tirou isso daí, para assinar documento e é um custo tão irrisório, né? Frente aos ganhos que a gente tem, então é comum, seus clientes, eles vão te mandar sim, esse certificado digital, até para acessar o SICAF, para fazer essa assinatura de documentação, pode ficar tranquilo que isso na prática acontece, tá? Mesmo com empresas que a gente acabou de conhecer, porque é o passo essencial para que a gente possa representá-las naquelas oportunidades, né? Ah, sim. Então tá, é...